Estamos aqui hoje pra mais um vídeo de Anime Fighters na conta Noob, que vocês amam, né, esses vídeos na conta Free2Play, porque vocês... Não porque vocês gostam de ver eu jogando, mas porque vocês gostam de ver eu sofrendo. Certamente que sim. Cara, e eu tô ligado que vocês dão risada, ó lá, ó lá, sofrendo, não tem Game Pass, ó lá. Girando, ó o giro, ó o giro. Meu Deus, dois anos pra girar, velho. Já girei 30 bonecos, o cara tá girando dois aqui, um por um, velho. É, é isso, vocês gostam de ver isso, né? Beleza, mano, beleza. E agora deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que ficam falando besteirinhas aí, velho. Olha aqui, vamos provar que essa conta é Free2Play, pra quem fica falando, Ah, mas você tem autoclique, ah, mas você tem não sei o que, tá aqui, ó, tudo limpinho, velho. Pode ver aqui, ó, conta Noob, ó, tá vendo? Não é montagem, tá tudo aqui, ó. Não tem nada aqui comprado de Game Pass. Não tem nada aqui também comprado, ó, não tem nada, nada, zero Game Pass aqui, ó. Ele, ele, esse boneco, não tem nada, velho. Até porque, mano, se eu tivesse comprado alguma coisa, eu já tinha comprado tudo, né, mano? Já não ia ser mais contra Free2Play, ia perder a graça aqui, né, mano? Eu ia ficar com cara do quê? Com cara de idiota, velho? Comprando Game Pass pra uma conta Free2Play, não bate, é contraditório. E, né, pra provar pra vocês, essa é minha conta Noob de todos os jogos, Noob de All Star, Noob de Anime Fighters e Noob de todos os outros jogos que vão vir aí, velho. E olha aqui, vamos olhar último ano, eu acho que isso aí é o máximo que dá pra olhar, né, último ano. Último ano, não, nunca comprei Robux com essa conta, nunca usei Robux, né, pode ver, nunca teve compras, nunca teve nada, ó. Comprei um serve VIP, ó, ó, de All Star, que custa zero Robux, só isso, foi a única coisa, o único registro que tem aqui na minha conta, mano. Então isso é pra deixar bem reforçado, pra quem acha que eu tô gastando Game Pass numa conta Free2Play, não faz nem sentido, velho. Porém, o vídeo não é pra isso, velho, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês, na verdade, pra fazer, pra craftar com vocês aqui, né, esse menino, velho, o Piccolo vai virar um Goku Tristinto, velho. É, exatamente isso, vai virar um Goku Tristinto, velho, não, não, né, tem gente que vai falar, como assim um Piccolo vai virar? Vai, mano, não importa, vai virar, mano, não tem ideia, velho. Vamos desequipar aqui, vamos sem enrolação e vamos dar esses Piccolos aqui pro Craft aqui, velho, vamos pegar. Olha aí, já temos, mano, dá pra fazer até dois. Se eu não tivesse feito a cagada de dar feed nos meus outros Piccolos que eu tinha. Que uma vez eu deixei girando à noite e eu consegui três, quatro Piccolo, cara, eu consegui bastante. Mas aí eu não sabia que ia ter esse negócio de Craft e acabei dando Feed porque eu queria deixar meu inventário limpinho. Mas agora vamos lá, vamos dar o Craft, chega de enrolação. Eu tenho dez fragmentos, dá pra fazer dois se eu tiver mais três aqui, por isso que eu tava girando aqui, mas não consegui mais nada. Vamos dar o Craft agora e aí, ó lá, vai sair o bonequinho por aqui, galera, ó, ó que da hora. Se liga, Craft? Cadê? Olha aí, que lindo, velho. Mas ele não mostra se ele é Supremo, se ele é ultra raro, blá, 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 não sei o que lá. Então, mano, vamos lá, ele já começou com o level 16, né? Aquele Piccolo lá, que tava level 30 e poucos, se perdeu todo, né, 40 e poucos. A gente perdeu ele. Então, o que a gente vai fazer na nossa vida agora, mano? A gente vai ter que farmar um pouquinho de grana e aí a gente dá uns girinhos aqui em Attack on Titan. Vamos dar uns girinhos aqui já, mano? 250k, velho, o giro, mano. Que isso, eu vou dar um giro só, velho. Olha lá, e dois comuns ainda. Mas pelo menos já vai dar pra upar aqui o nosso Goku, velho. É, mais um girinho. Cara, muito difícil girar em mundo novo. Galera, vocês que jogam sem Game Pass, mano, um parabéns pra todo mundo. Porque vocês são guerreiros, velho. É muito difícil jogar sem Game Pass, mano. Eu percebi essa comparação muito forte na conta da Larissa, velho, da minha namorada, velho. Ela, quando tava sem Game Pass, mano, a conta dela tava trancos e barrancos, assim, ó, se movendo muito devagar, mano. Agora que colocou a Game Pass, meu Deus do céu, cara. Já tirou, foi um monte de Mythical, um monte de coisa, ó. Tá aqui, tá vendo? Já tirou dois Mythical aqui do Mihawk, que ela tá no Mundial de Piscar. Tá insano, velho. Então, mano, vamos upar mais esse Goku. Vamos buscar upar mais ele aqui, velho, porque não dá pra ficar nessa situação, não, cara, sinceramente. E se eu não me engano, eu tô com coisa pra fazer aqui, né, mano. 15 milhões o boss, velho, que eu preciso fazer. Vou até pedir uma ajuda, eu acho, hein. Vou pedir uma ajuda aqui, velho. Ô, Larissa, vem me ajudar aqui a fazer essa missão. Essa missão aqui do... Pra derrotar esse grandão aqui. Então, ó, viu? Vocês viram como eu não tenho autoclique? Alguém falou, ah, tem autoclique, não sei o quê. Vocês viram que apareceu ali embaixo? Ó, ó, cadê o autoclique? Cadê o autoclique, velho? Eu só tenho autoclique externo. Então, aqui eu levo muito tempo pra derrotar esse cara aqui. Nossa, mas olha... Olha o poder do Goku, velho. Que top, velho. Ó, então ela chegou pra me ajudar. E olha como tá o deck dela já, hein, mano. Tem dois Mihawk, tem o Itachi e tem os Todoroku lendários. E um Barba Negra Shine, velho. Que equivale pro Mythical, praticamente, né. Então, ela vai me ajudar e eu preciso derrotar mais três desse. E agora vai ser mais rápido, né, mano? Tomara que complete a missão, né? Ah, eu tô tirando meu daninho aqui, velho. Eu tô tirando meu cascalho. E aí, a gente precisa pegar Ien pra gente upar o nosso Goku Outro Extinto, né. E vamos fazer uma comparaçãozinha rápida aqui, ó. Então, o personagem mais forte que eu tenho no momento aqui é o nosso querido Jotaro. E no level 50, ele fica com 15k de dano. E vamos dar uma olhada aqui no nosso Supremo Goku? Ele vai pra 20k. Então, quer dizer, mano, o Goku é 25% melhor do que o Jotaro, velho. Ele tem 5k de dano a mais, velho. Então, velho, faz muita diferença. O personagem Supremo, realmente, velho, é um bagulho que faz muita diferença. Se pá, nem o Mihawk é tão forte assim, mano. Ah, então a missão não dá certo quando alguém ajuda, galera. Que sad boy, mano. Eu acho que eu tenho que tirar metade. E aí, depois que eu tirar metade, ela pode derrotar, eu acho. Caramba, que demora, cara. Então, galera, o que aconteceu aqui, velho? Como o meu Goku não tá upado, velho, então deu F pra mim aqui, né. Vou ter que dar uns girinhos aqui pra upar o nosso Goku, velho. Esse não ferrou. Vamos dar um girinho aqui. Vamos ver. Caramba, mano. Olha a demora. Meu Deus do céu, mano. Esse é o sofrimento do Free-to-Play, né, galera? Meu Deus. E ainda é de dois ainda, hein, galera? E pra quem falar? Mas Free-to-Play não tem serve VIP. Peraí, velho. Peraí, peraí. Como assim Free-to-Play não tem serve VIP? Mano, por que tá no AutoCell essa... Ah, eu sou burro, hein, velho. Agora sim eu tirei do AutoCell, velho. E aí vocês me falam. Ah, Free-to-Play não tem serve VIP. Mano, não tem mesmo, velho. Você entra no serve dos outros. Eu tô no serve de outra pessoa, mano. Não tem como eu comprar serve VIP numa conta que não tem Robux, velho. Isso é óbvio. E também gravar em serve público ia ser bem difícil. Quando a gente grava, a gente tem que se concentrar. E às vezes o pessoal vem falar com a gente, né? E aí a gente tem que dar atenção. E aí fica ruim de gravar, né, gente? Então compreendam, velho. E, nossa, o gráfico tava no mínimo, tava bem feio, né? Agora já consegui dar um pouco mais de dano pra ele. Olha que bonito o Goku, o Tristinto, galera. Então beleza, agora a gente vai derrotar esse menino aqui. Então beleza, já tirei mais do que a metade da vida. Então agora provavelmente vai contar, né, velho. E o farm aqui é insano. Acho que dá mais de um milhão de yen. Então vamos lá, agora vai contar, hein? Agora contou. Tem que tirar a metade da vida. É isso mesmo, cara. Olha lá, um milhão e pouco, mano. Já vou gerar mais um pouquinho, que aí eu já dou mais feed aqui pro Goku. Porque o Goku precisa de muito, velho. Nossa, compensa muito, galera. Pra você que tá começando aí, velho, pra você que tá nos primeiros mundos ainda ou tá já nos outros mundos e meio que tá sentindo o seu deck fraco, junta bastante dinheiro e fica girando em Namek, velho. Fica girando direto. Gira direto em Namek. Vocês vão ver a diferença, cara. Vocês vão ver muita diferença. Então, mano, deixa eu ir pro novo mundo, que agora a gente tá em Attack on Titan. E aí, mano, a gente consegue pegar os bonecos bem fortes aqui, bem upados, né, mano? E olha quanto que é pra girar aqui, né, manos? Olha isso, galera. 250k, velho. Mano do céu. Meu Deus, velho. Dois giros só. Vocês viram isso, mano? Mas também já upou bastante aqui o nosso Goku aqui. Já foi pra 3.900 de dano. Mas, mano, ainda tem muito que upar. E, falar pra vocês, é um personagem bem complicadinho de upar, viu, galera? Então, eu vou ter que realmente farmar um pouquinho aqui até resolver minha situação. Então, beleza. Aplicamos a Sob mais um. Cadê as moedas? Humilhante, né, galera? As moedas não vim direto pra você. Cara, isso é muito ruim, mano. Fala a verdade. Então, vamos terminar. Vamos dar mais uns girinhos aqui pra gente upar mais uns levels do Goku, cara? Nossa, girar em Attack on Titan é, tipo, humilhante mesmo. É 5 vezes mais caro do que aqui, velho. É muito caro, velho. Não é brincadeira o negócio. Opa, um épico. Esse aqui vai ajudar a upar, hein? Então, beleza. Vamos upar mais um pouquinho bonitão aqui. Vamos ver quanto... Opa, tá level 38. Beleza. Já tá com 5.400. Já tá melhorando o dano, hein? Olha aí. O Itachi tá com 7.400. O Goku já tá com 5.400 no level 38. Então, mano, a diferença deve ser grande aqui. Vamos colocar pro level 44 aqui o Goku, ó. Tá 7.4 o Itachi, né? Se a gente pegar o Goku e colocar no level 44, ele vai pra 10k já, né? Tipo, mano, 2k e 600 de diferença no dano, velho. Então, muito melhor, né, galera? Muito superior. Ele é superior ao Jotaro também. Então, imagina o Itachi, né? Meu DPS aí já tá batendo na casa dos 60k no clique, né? E vamos dar uma olhada na ult, quanto que fica. É, as ults deles é bem variada, né? Mano, bate pra cima de 100k se juntar ult tudo bonitinho. E é, mano, a gente vai upar o Goku e depois a gente vai olhar ele isoladamente como que ele fica, hein? Nossa, chegou a bater 133k na ult, hein, mano? Olha lá, vamos ver o Goku. Eita, tá aqui zão brabo. Forte, hein? Será que vai dar pra completar a missão, cara? Não faço ideia, cara. Não deu. Que chorante. Ah, dá pra girar mais um pouquinho aqui e upar mais um pouquinho o Goku. Então, vamos girar aqui. Dá pra dar dois giros. Sofrido o giro aqui, hein? Não tem, hein? Meu Deus! Nossa, nem deu palpa direito o Goku, velho. Acho que compensava mais em Bokuron Hero mesmo, né? Então, dá pra dar dois giros de dois aqui. Vai dar pra upar um level aqui, pelo menos, né? 6.1k de dano. Tá aumentando o dano do menino. Queria deixar ele pelo menos level 50 pra igualar com o Jotaro. Mas vamos lá. Então, beleza, mano. Vamos resolver aqui a última missão, né? A Larissa me ajudando a ficar mais fácil. O que a gente tá fazendo, né? Pra conseguir fazer a quest. Eu tiro metade da vida e depois ela ajuda também. Até é bom pra ela farmar também. Porque ela tá nesses mundos que eu tô aqui ainda. Ela não foi pra ataque on Titan ainda. Mas ela já tem dinheiro suficiente pra isso. Porém, o que eu recomendei? Que ela fique gerando em One Piece pra ela conseguir o Mihawk, né? Porque o Mihawk é o mítico, um dos mais fortes aí desses mundos aí. Ela é mais forte até que o Levi, né, cara? Então, mesmo o mythical do mundo de Attack on Titan, o Mihawk consegue ser melhor, né, mano? O cara é muito zico, né, mano? Não tem nem como. Então, vamos lá, mano. Resolvemos a nossa quest de Boku no Hero, né? Completamos a quest. Olha que bonito. Tava aparecendo isso? Eu acho que não aparecia antes não, hein? Beleza, ó. Ah, eu não resolvi ainda a minha... Mentira. Mentira. Eu não resolvi a minha quest de One Piece e resolvi a de Boku no Hero. Ah, legal. Caramba, hein, mano? Você é um gênio, cara. Que burrico. Tu é um gênio, mano. Vamos lá resolver a nossa quest de One Piece também. Olha que bonita. Não vinha, cara. Eu nunca tinha usado. Então, onde que eu parei aqui? Ah, eu parei no Barba Branca, velho. Foi por isso. Foi por isso, cara. Nossa, velho. Olha o tanto de farm que eu não perdi, né, galera? Perdi farm danado, cara. Perdi farm do bom. Então, vamos atacar aqui. Ele já não é mais tão forte pra mim, né? Não é aquela coisa absurda. A gente tava lidando com um cara de 15 milhões, né? Então, derrotar aqui 4 desses tá de boa. Vamos pra última quest de One Piece e depois a gente vai pra Attack on Titan. Gira um pouquinho. Vê o que a gente consegue. Quer dizer, a gente vai gerar um pouquinho mesmo, assim, né? A gente vai gerar uns 8 personagens no máximo aí. 8, 9, 10, sei lá quantos personagens. Ó, conseguiu mais um. E ela conseguiu mais um Mihawk aqui, velho. Bichinha tá braba. E vai ter raid em Demon Slayer, cara. Mas pra mim não importa, né? Eu tô longe ainda de Demon Slayer. Então, vamos lá, manos. Vamos completar a nossa missão aqui de One Piece. Agora eu já tenho até Boku no Hero completo na conta free to play, hein, galera? Agora, realmente, eu posso falar que eu tô bem completinho, né? Agora a gente vai investir em Attack on Titan, obviamente. Precisamos reforçar o nosso deck aqui, né? Tamo aí, ó. Agora tem bonezinho, tem tudo aqui, mano. A gente vai farmar bastante Yen, né? A gente ganhou bastante porcentagem de Yen agora. Maravilha. Já temos nossas medalhinhas. Agora a gente pode ir pra Attack on Titan. Vamos dar uma olhada se eu consigo gerar alguma coisa. Pelo menos pra upar mais esse Goku aqui. Senão eu vou ter que ficar farmando, né? Pra conseguir deixar esse menino mais forte. Então vamos lá. Eu acho que ele já tá na mesma força que o Piccolo tava, né? Mas a gente precisa deixar ele mais forte. Porque ele é um personagem muito, 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 muito top. Então, cara, é impressionante como só vem em comum. O mundo, ele fica difícil, fica realmente muito difícil você tirar um personagem diferenciado, um épico, sabe? Um lendário. Fica um negócio muito, muito complicado. Olha isso, galera. Só veio comum, mano. Caraca, velho. Ó, pelo menos level 40 aqui pro Goku, hein? 6.8k de dano. Será que dá pra encarar esse cara aqui? Não dá, mano. Olha a vida desse cara, velho. Não dá pra encarar o cara com 18 milhões de... Não dá, velho. Não dá, não dá. Vamos farmar um pouquinho aqui? Farmar um pouquinho na Mech. Na Mech não, velho. Aqui na Mech, velho. Não é que... Vamos farmar um pouquinho no cara que tá na sua altura aqui, que é o cara aqui de 2.5 milhões. Então, beleza. A gente consegue farmar uns girinhos aqui só, né? É um negócio meio triste, cara. Opa, então vamos lá. Vamos dar mais uns girinhos. E agora a gente vai testar o nosso Goku, né? Não dá mais pra fazer muito mais que isso, infelizmente. Vamos dar aquela giradinha braba, né? Ver se a gente consegue uns personagens mais... Mais da hora aqui pra dar pro Goku. Pelo menos um raro... Raro vindo já upa um pouco mais do que o comum, né? O problema é vim só comum. Que nem lá tá vindo em Attack on Titan. Tipo, não compensa nada pra upar o boneco, velho. Porque pelo menos um raro, um épico. Esses caras aí upam bastante. Agora comum, cara. É muito ruim de upar. Não upa o boneco, velho. Ó, vocês vão ver agora. Ainda mais esse Supremo, cara. Ele é mais difícil de upar. Ele não é fácil. Ó, dá pra levar ele pra level 41, pelo menos, ó. Já ficou mais forte do que o Itachi, hein, mano? Caramba, mano. No level 41, né? Se ele tiver no level 44, aí ele vai pra 10k. O nosso querido Goku. Então, vamos colocar ele sozinho aqui. E vamos testar, né, velho? Então, vamos ver como que é a ulti... Nossa, ele ultá rápido, hein? É três socos pra ultar, hein? Vamos ver? Ó. Xablau, velho. 23k a ulti dele deu, hein? E vamos colocar clicando agora. Funcionando com autoclique. Ultá muito rápido. Essa é a vantagem dele. Olha isso, galera. É muito rápido a ulti, velho. Ó, xablau, mano. Bateu 27k na ulti. Mano, muito rápido. Muito rápido. Olha isso. Xablau de novo, cara. Então, quer dizer, o bichão tá forte, galera. Tá... Tá muito forte, mano. Então, galera, deixa o like de vocês. Aproveita, faz a inscrição, ativa o sininho. Tamo junto. E até o próximo vídeo.